Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as interrupções do Intel 8051. Vamos falar das interrupções internas, interrupções externas, como elas acontecem, como é que nós podemos tratar essas interrupções, entre outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é uma visão geral, ou seja, os eventos podem ser tanto externos quanto internos. E esses eventos vão suspender a atividade normal do programa. O programa vai caminhando sequencialmente, e aí a gente tem essa suspensão temporária. Posteriormente, a gente precisa de um retorno. Então, essa chamada para a interrupção, ou seja, acontecer algum evento interno ou externo, ela é diferente da chamada call. Aquela chamada call, que a gente já estava fazendo constantemente, eu indico em que momento vai ter a interrupção do meu programa para ir para uma subrotina. Nesse caso aqui, a gente não indica, porque a interrupção acontece em algum momento que a gente não espera, a gente não sabe. Na chamada call, a gente tem um retorno com um ret. Nas interrupções, o retorno é com ret, só que a gente coloca um i depois. Por que esse i? Porque eu preciso zerar os flags que sinalizam as interrupções. Então, é preciso ter uma atenção especial com relação a isso. O fluxo de um programa que não tem interrupções, ele é desse jeito. Eu tenho o tempo correndo da esquerda para a direita, por exemplo, nesse caso aqui, nesse cenário, e meu programa principal é apenas o programa principal, não tem uma interrupção. Já quando eu tenho um programa, ele está tratando interrupções, ele está prevendo interrupções, o que nós temos? Nós temos o tempo correndo novamente da esquerda para a direita, porém, nós temos aí o programa principal sendo representado por esse PP, programa principal, e a qualquer momento que a gente não sabe qual é, porque pode ser um evento tanto externo quanto interno, ele vai ser interrompido. Nessa interrupção, neste caso aqui está sendo mostrado como um evento externo, mas nessa interrupção, se a gente tratou, se a gente escreveu o código para fazer esse tratamento, tem o serviço de interrupção, posteriormente, acabou, volta, retorna para o programa. Na linha imediatamente seguinte a que a gente estava interrompendo. A gente interrompeu, né? Então, quantas interrupções tiverem, nós vamos ter essa chamada para tratamento da interrupção, depois volta para o nosso programa principal. As interrupções, elas têm propriedades. Quais são essas? Então, nós temos as principais propriedades que são, ela pode ser vetorada ou não vetorada. O que significa isso? Quando nós temos não vetorada, a interrupção desvia para o endereço de tratamento fixo. E este é o caso do Intel 8051 que a gente está trabalhando. A gente já até trabalhou com isso, né? Fizemos até numa aula, se eu não me engano, foi aula 2, aula 3, né? Quem não estiver recordando, volta nessas aulas para a gente se lembrar de como é que foi feito esse processo. O processo que eu dei uma dicasinha, como é que se coloca as interrupções, né? 3, 13, né? 23, tal, etc e tal. Bom, o que acontece? Já temos fixo, ela é não vetorada. Mas tem casos, que não é o caso do Intel 8051, que essas interrupções, elas podem ser vetoradas. A gente informa onde está o tratamento. Mascaramento. Eu posso fazer esse mascaramento para dizer se eu quero ter, eu permito interrupção ou não, através de software ou hardware. Aqui a gente vai fazer através de software. Prioridade. Então, se eu tenho 2, 3, 4, mais do que uma interrupção, eu preciso definir. E se elas podem acontecer simultaneamente, eu preciso definir qual é a prioridade. Se a prioridade é a interrupção que acontece internamente, se a prioridade é a interrupção que acontece externamente. E eu posso também programar isso. A origem. Eu posso ter interrupções que são internas ao chip, esse caso aqui é do Intel 8051, ou podem ser externas. Qual o tipo de disparo? Quando é que essa interrupção vai acontecer, né? Para que o meu programa venha a tratar essa interrupção. Esse disparo, ele pode ser através de uma modificação de valor, né? A gente chama isso de nível. Então, ele pode ser sair do nível 0 para o nível 1. Então, no momento que algum flag, alguma sinalização da minha porta, algum pino está em 0, e quando ele muda para 1, fica definitivamente 1, aí eu tenho uma mudança de nível. Ou de 1 e passa a ser 0. Eu também tenho uma mudança de nível. Ou também, eu posso fazer este cenário com uma subida ou descida de borda. 0 e para 1, eu tenho que estar em 0 completamente. Só depois que ele virar 1 completamente, é que eu tenho uma mudança de nível. Porém, nesse trâmite aqui, nessa subida de 0 para 1, eu chamo isso de mudança de borda na subida. E eu posso ter uma mudança de borda saindo de 1 para 0, ou seja, de descida. E também posso culminar esses dois aspectos. Então, eu tenho o disparo da interrupção sendo por nível 0. Passa a ser 1, 1. Passa a ser 0. Ou por subida ou descida de borda. Nós também temos a sinalização das interrupções através dos pinos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos, já estudamos, os pinos também estão em aula. É possível assistir essas aulas que estão com, inclusive, capítulos. Então, vocês podem clicar aí direto naquele assunto. Aqui eu vou desenhar para vocês observarem. Aqui em vermelho fica melhor. Esses pinos que vão de pino 0 até o pino... Vou ficar maior aqui um pouquinho. De pino 0 da porta 3 até o pino 5 da porta 3. Então, todos estão na porta 3. Nós temos aqui RxD, TxD. Esses caras são para transmitir ou receber R de Receive, T de Transmit, ou seja, transmitir. Esse int aqui seria interrupções que ocorrem externamente. E esse T, interrupções que ocorrem internamente. Então, a gente saindo agora e verificando aqui ao lado, nós temos externa int 0 e externa int 1. Isso tudo a gente pode habilitar ou desabilitar e dar preferência, ou seja, priorizar tudo isso através de software. Internas, como eu falei para vocês, eu posso trabalhar através de contadores ou de temporizadores. Vamos fazer também essas programações. E é interno ao periférico. Já a serial, claro, como o nome está dizendo, é a transmissão de comunicação serial, que a gente também vai trabalhar na aula seguinte. Já estudamos isso, mas é bom rever. A gente estudou isso quando a gente fez um jump, um salto para o tratamento da interrupção. Ou seja, porque a gente não começa no endereço 0 a programar. A gente sempre fazia o quê? Lá dá um jump, a gente bota lá o org 0 e aí dá um jump. Para início, esse início dá depois do 33. Por quê? Porque a gente salta esses espaços destinados a interrupções, que são espaços de 8 e 8 bytes. A gente já faz isso constantemente, a gente já está acostumado a fazer isso. E só relembrando, esses espaços estão aqui. Então a gente está aqui no 0 até o 2, é o reset. Toda vez que eu aperto o reset, ele vem para cá, para esse espaço. E a gente dá um jump, né? Saltando para lá, para o 33. Por que o 33? Aqui no 8052 também já discutimos isso. Porque se eu quiser portar meu código sem precisar migrar nada de codificação, eu posso já supor que eu poderia portar esse código para o 8052. Então é preciso tratar esse endereço também. Então aqui estão todos os espaços, né? O int 0, T0, int 1, T1, serial e aqui o nosso T2, que é do espaço destinado para o 8052. No int 0, vai de 3 até A, T0, B até 12. 1, 2, né? Estou falando 12, mas é 1, 2 em hexa. Int 1, 1, 3 até 1A, T1, 1B até 2, 2. E lá no meu serial, 2, 3 até 2A. E o último, que é o do 8052, 2B até 3, 2. Aqui do lado eu tenho uma tabelinha, né? Quem quiser gostar mais do aspecto da tabela. E essa tabela está colocando não por sequência do espaço de endereçamento da memória de código, e sim pela interrupção. Repare aqui que eu tenho, nesse caso aqui, int 0, int 1. Tá? Então, ó, 3, 13. E aí a gente fez até esse exercício, né? O exercício era o seguinte. Ó, toda vez que é 3, termina em 3, esses caras aqui, ó, eles são externos. Como é que eu sei que é o primeiro ou o segundo, né? A interrupção int 0 ou int 1. Começa de 0, ó, 0, 3 ou 1, 3. Aí eu já sei que são interrupções. Interrupção 0, ou seja, a primeira externa, porque é 3, 1, 3, int 1. E da mesma forma, terminando em B, ó, terminando em B, nós temos então as interrupções internas. As internas que podem ser temporizadores ou contadores, que a gente vai fazer também em próxima aula. Terminando em B. Agora, como é que eu sei que é o primeiro contador ou o segundo? Quando começa de 0, é o primeiro contador, né? É o T0. E quando começa de 1, T1, é o segundo contador. Serial já é o depois. Então, como ela é externa, né? Serial é externa, termina em 3, tá? E o outro contador, que aí só faz parte do 852, termina em B. Então, 2, que é o segundo, T2, B. Isso também a gente já viu, é só reforçando, já que a gente está falando de interrupções. E também reforçando, mais uma vez, nós temos aqui, ó, a área total das interrupções, de 0, 3 até 3, 2. E a gente faz um salto dessa área, tá? Então, fazendo um jump aqui já nas primeiras instruções do reset, indo para 33, também a gente já falou sobre isso. No código, como é que fica? No código, a gente tem aqui o org 0, 0, 0, onde a gente começa. Dou um jump para início, então ele salta todos esses espaços de interrupção, tá? Aqui eu não coloquei código dentro de cada espaço de interrupção, mas eu representei para a gente ter essa visão. Então, org 3, eu trato a interrupção 0. Então, aqui eu poderia botar meu código, tá? Como no operation, né? Nenhuma operação é feita aqui. Porém, se eu quiser tratar e se eu quiser habilitar para poder depois tratar, eu tenho que colocar meu código aqui, referente à interrupção externa 0. Depois o tempo 0, interrupção externa 1, temporizador 1, serial, e aqui, que seria a externa 2, né? E aqui o temporizador 2 para Intel 852. Só depois disso é que eu começo o meu código, e aqui também tem vários NOPs só para representar. Código maior que a área da interrupção. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente está trabalhando com interrupções e a gente precisa fazer o tratamento dessas interrupções, possivelmente, este tratamento, esse código que a gente vai escrever, pode ser que ultrapasse esses 8 bytes. Se ultrapassar esses 8 bytes, eu faço o quê? Se eu só tenho aquele espaço. Aí eu posso fazer um jump para fora daquele espaço, depois do 33, codifico o que eu quero, retorno para aquele espaço, que é o tratamento da interrupção, e depois eu finalizo, dou um retorno no tratamento da interrupção. Vamos ver esse código aqui mais de perto. Então eu estou dando um jump, saltando para início, início está aqui, depois do 33, e depois dessa subrotina que trata a interrupção 1. Então repara, o início está aqui. Então eu estou trabalhando aqui nesse loop, e de repente tem uma interrupção. Essa interrupção é externa, a segunda interrupção externa. O que acontece? Interrumpeu, eu não sei em que momento vai interrumper, mas ele já vai para o tratamento dessa interrupção, que é aqui, no 1, 3, externa sempre termina com 3, se fosse a primeira era 0, 3, como é a segunda, que é o int 1, então é 1, 3. O que ele faz aqui? Ele não escreve o código para tratamento da interrupção, porque esse código para tratamento desta interrupção especial, ele é maior do que 8 bytes. Então nesse caso, o que ele faz? Ele vai dar um call, um call, chamando a subrotina trata int. Aí eu posso botar vários códigos, quantos eu necessite, e logo após eu dou um ret. Esse ret é para voltar do call, certo? Tem que entender isso. Esse ret aqui é para voltar para a chamada do call. Então ele volta para a linha seguinte. O que é a linha seguinte? Ret e i. E por que esse ret e i? Porque como tivemos uma chamada a um tratamento de uma interrupção, todas as vezes que eu tenho uma interrupção, um flag é ativado. A gente vai ver isso quando abrimos o add sim. Um flag foi ativado. Se esse flag foi ativado, eu tenho que, se eu quiser tratar novas interrupções, eu tenho que zerar ele. E quem é que zera ele? Quem zera ele é esse ret e i aqui. Então, quando eu volto do meu tratamento, da minha subrotina, através do ret normal, beleza, eu volto para cá, desempilho, empilho, tudo que a gente já viu. Também tem vídeo aqui falando sobre isso. A gente aí vai um ret e i. E aí eles tiram o flag, que foi indicador da interrupção, e sim retorna, no momento que a gente não sabe qual é, que ele foi interrompido, que o programa foi interrompido. Certo? Isso é uma forma. Essa forma mais regular, é a forma que eu uso com mais frequência, porque é bastante claro, é bastante definido. Ou seja, não dá meu código aqui dentro, chamam uma subrotina, essa subrotina tem o retorno da subrotina, e logo após o retorno da subrotina, tem o retorno da interrupção. E aí volto a tratar meu código. Porém, eu posso fazer, essa é a opção 1, eu posso fazer a opção 2. Nessa opção 2, ao invés de ter o meu, a minha chamada, que meu call, chamando a subrotina, como a gente tinha aqui antes, o call chamando a subrotina, na verdade, na verdade, o que eu tenho aqui é um desvio, um jump. Se eu tenho um jump para uma determinada subrotina, que é essa trata int, no final dela, eu não vou dar mais um ret puro, porque o ret é para o call. Eu vou dar um ret i. Por que um ret i? Porque eu não preciso voltar aqui para este espaço de endereçamento que está tratando a subrotina, tá? Já que eu não fiz um call, eu posso dar um ret i. E aí sim, nesse cara, ele volta para o momento do programa onde foi feita a interrupção e também tira o flag que foi setado quando ocorreu a interrupção, tá? Fica meio ilegível isso aqui, tá? Eu prefiro utilizar este método 1, porque fica mais legível, ok? Mas aí vocês escolhem a melhor forma para vocês e a melhor forma que adequa, não para vocês, mas que adequa ao seu, à sua solução. interrupções e condições de tempo. Como é que ficam organizadas as interrupções de tempo no meu programa? Porque se eu tenho, por exemplo, 12 MHz, ou seja, eu estou sinalizando, nesse sentido, que com 12 MHz, eu tenho um ciclo de máquina, ou seja, um microsegundo. se a gente dividir esse ciclo de máquina aqui, desse 1 microsegundo, em 6 partes, são 12, né? Mas se a gente dividir em 6, botando aqui, sobe, desce, sobe, desce, é um grupo. Sobe, desce, sobe, desce, é outro grupo. Então, eu tenho agora, ao invés de 12 MHz, eu tenho aí, esses 12 MHz, dividido de 2 em 2, tá? Dão 6 espaços de interrupção. Quando a gente pega os dois últimos, os dois últimos, é um momento em que é feita a leitura dentro do Intel 851. Olha que interessante. nós temos 12 MHz, mas neste primeiro momento aqui do ciclo de máquina, não é verificado se teve interrupção. Nesse segundo, também não é verificado se teve interrupção. No terceiro, nem no quarto, não é verificado. Só é verificado se teve interrupção nestes dois últimos espaços. Então, o que é que ele faz? Olha, nesses dois últimos, já ia abrindo, esse é a parte 1, né? Ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nesse segundo, nessa segunda parte do espaço 5, até a gente chegar aqui à última parte do espaço 2, é que a gente tem um período de amostragem da interrupção. Verifica se teve interrupção. Então, o ciclo está rolando, está rolando. Não no início, não no meio, mas sim nas duas últimas partes, mas em que momento? Não nessa primeira partezinha, mas nessa outra partezinha aqui, nesse S5P2, é que eu vou analisar. Verifica aí, ó, se teve interrupção interna, se teve interrupção externa, etc. E qual é a temporização que eu tenho, né? Quanto tempo isso leva? A gente vai ter que fazer um cálculo, né? Se eu tenho um ciclo de máquina em 12 MHz, eu tenho um microsegundo sobre 12. Aí, se a gente pegar aqui, ó, três últimos, né? Um, dois, três. São nesses três últimos que acontecem a leitura, a verificação, a amostragem da interrupção. Então, eu ponto três vezes um microsegundo. Um, dois, três. Aí, claro, naturalmente, eu posso pegar este cara e dividir por de cá, né? Ó, dividindo, eu vou ter 1 sobre 4. Se eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, 1 sobre 4. 1 sobre 4 vai dar 0,25. 0,25 o quê? Microsegundos. Então, esses três últimos, né? Coloca aqui, ó, batendo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nesses três últimos, isso me dá um período de amostragem de 0,25 microsegundos. Então, este é o tempo que o nosso Intel 851 leva para verificar se naquele ciclo teve uma interrupção ou não. Agora, essa interrupção, o que é que eu faço para verificar? Então, eu tenho uma amostragem da interrupção e eu vejo ela vai ser aceita ou ela não vai ser aceita. Para ser aceita, tem que obedecer alguns critérios. não haja interrupção com prioridade maior ou igual. Ou seja, passei aquele, né? Eu tenho 12 MHz. Sobe e desce, sobe e desce. Estou naqueles três últimos, aqueles 0,25 microsegundos. E aí, olhei. Opa! Teve uma interrupção. Beleza. A instrução que eu estou fazendo aqui agora, ela tem prioridade, né? Essa interrupção que eu estou fazendo aqui agora. Tem prioridade nesta que eu estou lendo? Então, se não tem prioridade, se a que estou lendo agora, ela é mais prioritária do que eu estou executando, aí eu vou aceitar. Porém, próximo ciclo, esse próximo ciclo é... foi a execução do último ciclo de uma instrução, tá? Então, nesse próximo ciclo, acaba a minha instrução que eu estou executando. E o próximo ciclo não foi uma instrução de reti. E... Então, eu não posso parar, né? Um retorno de uma anterior. Então, se... Ah, beleza. A interrupção que eu estou lendo aqui agora, nesse 0,25 microsegundos, ela tem prioridade maior do que a instrução que eu estava fazendo. Massa. o ciclo... É... Próximo ciclo de execução do último ciclo, ou seja, ele é o próximo, né? Massa. Agora, eu tenho que saber o seguinte, essa execução que eu estou executando agora, ela é um reti. se for, não adianta nada a primeira e a segunda serem atendidas que eu tenho que concluir a interrupção anterior. Entende? Então, por isso que a gente precisa, e a gente vai ver isso, a verificar as prioridades, tá certo? E outra coisa é não ter acesso a esses dois registradores que a gente vai definir daqui a pouco, que é de habilitar e de priorizar, certo? Não está sendo a instrução que eu estou executando nesse momento em que eu parei para verificar se teve a instrução, ela não pode ser um acesso ao registrador e é nenhum registrador IP. Obedecendo essas condições acima, aí sim, nos dois próximos ciclos, é que ele vai salvar a PC na pilha, carregar o endereço, tratar a interrupção, etc e tal, certo? Então, é isso que acontece no nosso Intel 8051. Então, perceba que mais graficamente, tipicamente terá no mínimo três ciclos para iniciar a interrupção. Então, perceba aí já de cara que o seu tratamento da interrupção vai ter que respeitar no mínimo, no mínimo, 3,25 microsegundos. Ah, Sandro, mas eu estou querendo tratar algo que acontece mais rápido que isso. Você não vai conseguir. Com o Intel 8051, você não vai conseguir, tá? Visto que a arquitetura dele, a estrutura dele precisa, e a gente provou isso agora, mostrando como é que ele trata a interrupção de 25 milissegundos e o tratamento só ocorre depois de 3 ciclos. Dá como a gente estava falando aqui, tipicamente terá no mínimo 3 ciclos para iniciar a interrupção. Por quê? entre o S5P2 que a gente viu nesse instante, o S5P2, deixa eu mostrar aqui novamente, entre este cara daqui, o S5P2, e, efetivamente, porque essa aqui ele está lendo, essa parte que ele está lendo, estou lendo para ver se existe realmente uma interrupção. E essa interrupção que foi gerada agora, que me fez esse desvio, sei lá, é maior, tem maior prioridade, se a execução que eu estou tendo agora não é de um RET-I, se eu não estou fazendo acesso a um IE, a um IP, tá? Se isso tudo correspondeu, aí eu vou ter que levar 3 ciclos, 3 ciclos, para tratar essa minha interrupção. Então, eu tenho essa latência. Então, veja o gráfico aqui, né? O primeiro ciclo é aquele que a gente faz a amostragem e os 3 ciclos posteriori, eu tenho a interrupção, a interrupção na espera e depois salvando, fazendo aquele contextualização todo que a gente já viu, salvando a pilha, recarregando, mudando IP, etc e tal. Então, esse cara vai levar os 0,25 microsegundos e também os 3 ciclos de máquina seguintes. Aí, só depois disso que nós temos o nosso início do serviço da interrupção. Então, eu tenho que ficar atento para isso, para não dizer, ah, eu não estou conseguindo programar. na verdade, é uma limitação física que nós temos na arquitetura do Intel 851. Então, por isso é importante conhecer a arquitetura e comparar, que foi uma das coisas que a gente solicitou em um projeto para vocês, uma pesquisa, comparar as arquiteturas, comparar, ah, essa solução de um projeto aqui, ah, projeto X, essa solução é melhor executada utilizando o Intel 851, utilizando outro microcontrolador, por quê? Tem mais memória, menos memória, né? Eu consigo tratar isso através de interrupção, eu não consigo ter que fazer com espera ocupada, porque a interrupção é interessante que eu não preciso ficar lá aguardando, né? Ó, rodando, executando a leitura de um determinado pino ou determinada porta, executando nada, né? Só perdendo tempo em espera ocupada. A interrupção garante que a gente faça a execução do nosso programa e quando houver alguma determinada modificação, seja de nível de zero para um, de um para zero, ou de borda subindo de zero para um ou descendo de zero para um, aí sim haja o tratamento, caso eu queira, daquela interrupção. Não fique mais em espera ocupada. Agora, o que a gente vai ver é o seguinte, como é que a gente programa e como é que a gente prioriza as interrupções no 8051? Então, nós temos aqui o primeiro registrador, que é o registrador chamado IE, e esse registrador é interrupt enable, tá? Claro, claro que nós temos os registradores sempre de oito bits. Cada bit desse aqui, ele vai ter uma função. Ou, nesse caso, ó, nós temos da direita para a esquerda, o bit zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, oito pinos, oito bits. Nós temos esse cinco e esse seis sem função nenhuma, tá certo? Não consideraram esses caras aí. Bom, o que eu faço com cada um? Aqui eu tenho uma legenda onde a letra A representa all, todos, a letra S, serial, a letra T, e o X, de external. Então, esse E é de enable, como aqui nós temos, o IE, o registrador que cuida das interrupções, ou seja, de habilitar as interrupções. Então, nós temos aqui, E, 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 é de enable, quando eu tenho X, é de external, externa, interrupções externas, T, de timer, interna, a gente já viu nesse instante que eu tenho interrupções internas e externas, então, SX é externa, o zero é de primeira, né? Então, eu estou habilitando, se eu colocar 1 aqui, habilitando a interrupção externa zero, já no de cá, eu estou habilitando, se eu colocar 1 nesse pino, nessa posição aqui do registrador, eu estou habilitando o temporizador interno zero, é o primeiro, se eu colocar 1 aqui, neste, nessa posição do registrador, eu estou colocando, habilitando a interrupção externa, a segunda, né? Que é a 1 e aqui, nesta posição, se eu botar 1, eu estou habilitando o temporizador interno, o segundo temporizador externo que é o T1. No lado de cá, eu estou habilitando a interrupção externa serial. Não tenho nada aqui e não adianta nada, não adianta nada eu habilitar individualmente as interrupções se eu não habilitar todas. Esse all aqui significa que eu estou habilitando, permitindo que eu habilite todas as outras. Então, eu tenho que colocar 1 aqui e ativar a que eu quero. Então, vamos ler assim, né? aqui eu habilito a interrupção, habilito todas as interrupções, porém, aqui eu ativo elas, eu ativo a que eu quiser. Então, se eu quiser ativar apenas a interrupção externa zero, eu venho para cá e coloco 1 nessa posição, na posição 7, e eu chego aqui e coloco 1 nessa posição, na posição zero. As demais eu coloco zero. Assim, eu estou habilitando as interrupções, porém, eu só ativo a interrupção externa zero. O que mais nós temos? Prioridade. Então, eu tenho o IP. Se o registrador IE significa ativar, habilitar as interrupções, no IP eu dou prioridade para as interrupções. E, repare que as posições que já não estavam sendo usadas em cima, a posição 5 e a 6, ou a 5 e a 6 não fazem nada. Você pode botar 1 ou bota e botar 0 não vai influenciar em nada. E essa posição 7 também não influencia em nada. Nesse caso de cima, eu habilito as interrupções e eu ativo individualmente aqui. No de cá, eu não tenho essa de priorizar todas. Não tenho esse negócio. Então, para priorizar, eu tenho que botar aqui. Ou eu priorizo na mesma sequência, na mesma lógica. X é externa, T é timer, interno, XX e S. 0 é a primeira, 1 é a segunda. E aqui eu tenho uma leitura um pouco diferente, né? Eu pego da direita para a esquerda também. Como assim, Sandro? Se eu colocar todo mundo 0, 0 aqui, 0, 0, 0, 0, eu tenho prioridade. Qual é a prioridade? Da direita para a esquerda. Então, se todo mundo estiver zerado, a prioridade é sempre da esquerda para a direita. Portanto, eu tenho, se acontecerem temporizador, interno, 0, e a externa, 0. Simultaneamente, as duas interrupções, a que vai ter maior prioridade vai ser a externa, 0. Agora, se eu colocasse 1 aqui, 1 no temporizador 0, aí o que teria mais prioridade seria o seguinte, ele faz a primeira leitura e vê, opa, aqui está com 1. Somente ele. Então, ele é prioridade. Temporizador interno 0 é prioridade. Depois, ele faz uma segunda varredura. Essa segunda varredura, ele lê que está todo mundo 0, exceto esse, que já está priorizado. Então, ele vai ter essa priorização, depois essa. Percebeu? Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer um exemplo escrito. Então, eu vou botar aqui os valores. Aqui, eu vou botar todo mundo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, o que acontece? Eu ativei 1 aqui, 1 aqui. Eu estou dizendo, eu estou, claro que lá no all, no EA, na posição 7 do IE, aquele que habilita todos, está habilitado, está com 1, está certo? Entenda isso. Então, eu habilitei todas as interrupções e estou ativando apenas esses dois. Joguei 0 aqui, 0 e 0 nesse. Então, eu estou habilitando todas as interrupções, mas eu estou ativando apenas o temporizador interno, o primeiro temporizador, e eu estou ativando a interrupção externa, a primeira. Que é a prioridade? Se os dois acontecerem simultaneamente, a prioridade vai ser do nosso externo, nosso externo, 0. depois, aí sim, vem o nosso temporizador 0. Certo? Agora, olha que interessante, se esse elemento aqui não for 0 e sim for 1, olha, como eu tenho da direita para a esquerda, mas eu tenho que analisar o seguinte, eu primeiro faço a varredura analisando se tem 1 setado. tem setado 1 em quem? No temporizador 0. Portanto, ele vai ser mais prioritário do que o nosso externo 0. Bacana? Então, eu leio o primeiro da esquerda para a direita caçando 1, cacei, achei esse cara daqui, massa, então ele vai ser prioridade. Leio novamente, faço uma varredura e agora está todo mundo 0. Então, esse da direita aqui, que vai ser prioritário. Então, temporizador 0 vai ser prioritário, depois vai ser o X0. Agora, vamos supor que está todo mundo ativado, né? Vamos apagar isso aqui, vamos dar um Ctrl Z, apagar todo mundo, certo? E vamos ativar apenas, ó, vamos habilitar todos, na verdade, habilitar aqui todo mundo, está todo mundo ativado, pode acontecer qualquer interrupção, seja a 0 ou a 1, interna ou externa, só que eu faço o seguinte, ó, eu boto 1 aqui, né, boto 1 aqui, boto 0 aqui e 0 aqui. O que que vai acontecer agora? A primeira varredura, né, já que todos estão ativados e habilitados aí ao ocorrer, a primeira varredura da direita para a esquerda, procurando 1. então, da direita para a esquerda, procurando 1, quem é que vai estar com 1? Esse cara daqui, então, a prioridade é ele, a prioridade é ele, em seguida a prioridade é esse, então, eu tenho aqui, deixa eu mudar até a cor, vai ficar mais interessante, então, eu tenho aqui, primeiro é este cara, segundo é esse cara daqui, pronto, não tem mais 1, aí eu vou varrer novamente, procurando quem tem 0, está ativado, como todo está ativado, procurando quem tem 0, da direita para a esquerda, então, esse vai ser o terceiro e esse vai ser o quarto, se todos eles, temporizador 0, temporizador 1, interrupção externa 0, interrupção externa 1, acontecerem simultaneamente, a prioridade é do externo 0, depois do externo 1, depois do temporizador 0 e depois do temporizador 1, eu que programei isso agora, tá vendo? Então, você faz essa programação sempre ativando 1 no maior prioritário e lembrando que é sempre da direita para a esquerda. Vamos continuando, então, o nosso entendimento com agora um outro registrador que é bastante interessante, porém, a gente só utiliza desse TECOM, que é o registrador de tempo, a gente vai ver depois, em outra aula, tá? É um controle de tempo, né? TECOM, Time Control, porém, como ele só precisou para o Time Control, desses 4 bits, os outros 4 iriam ficar vazios, então, eles decidiram lá, os arquitetos que construíram o Intel 851, decidiram utilizar esse cara, o TECOM, para fazer o tratamento das interrupções, mas de que forma? Ele vai trabalhar da seguinte forma, IT0, IE0, IT1, IE1, esse cara vai habilitar o tipo, o T aí de Type, tá? O tipo, se é borda ou se é nível. Então, como é que eu quero tratar essas interrupções? É por borda? É por nível? Se for por nível, ó, ele está zero. se esse pino que está recebendo zero passar a receber 1, então, agora gera uma interrupção. Se era 1 e eu digo que ele vai ser zero, mudou de 1 para 0, mudou de nível, então, vai gerar uma interrupção. Ah, não, eu não quero por nível, não, eu quero por borda. Ah, fazendo por borda, o que é que nós temos? eu tenho 0 e 1, se ele deixa de ser 0, está indo, subindo para 1, mas não chegou em 1, eu gero uma interrupção. Se ele é 1 e quer ir para 0, mas não chegou, está descendo, indo para 0, então, se for tratamento por tipo borda, então, ele gera uma interrupção, tá? Essa é a diferença que nós temos. Então, nós temos aqui, ó, esses quatro caras, como é que eu trato? Eu sempre trato, se é borda ou se é nível, externos. Então, por isso que nós temos aqui, ó, somente este cara e este cara para trabalhar, certo? Se eu colocar 0 aqui e também 0 aqui, está significando que eu estou tratando a interrupção por nível. E se eu colocar, ao invés de 0, eu não quero 0, eu quero tratar por borda, então, eu coloco 1 aqui e 1 aqui. Ah, eu posso misturar? Posso. Eu posso dizer que a interrupção, deixa eu tirar isso aqui, a interrupção externa 0, eu quero tratar ela por borda e, por nível, eu quero tratar a interrupção externa 1, certo? Eu só posso mexer nesses dois. Os outros dois lá de enable, a gente não vai mexer agora, porque eles setam automaticamente. No código, a gente vai verificar isso. exemplos de programação de interrupção. O que nós temos aqui? Foi solicitado um código que tivesse essas características aqui. int 1 seja a máxima, ou seja, a externa 1 seja a maior prioridade e essa sensibilidade, esse tipo, como é que eu vou detectar que essa interrupção como é externa, eu posso dizer se é por nível ou se é por borda. Seja sensível a nível. Saia de 0 para 1, de 1 para 0. o timer ou contador 1 seja a segunda prioridade, o nosso, nossa interrupção externa 0 seja a terceira prioridade e ela seja sensível a borda e nosso timer 0, né, e nosso serial seja desativada. Eu não quero tratar esse tipo de cenário, timer 0 e nosso serial. Como é que a gente faz isso? A gente programa utilizando aqueles registradores. Então vamos pegar aqui o registrador que habilita é o primeiro que a gente vai programar. Então temos o IE. Neste IE eu ativo todas as interrupções, porém eu habilito somente a que a gente solicita aqui. Quais são as que ele solicita? Int 1, timer 1, int 0. Então são três. Ó, int 1, cadê? Aqui, int 1, timer 1, tá vendo? E int 0. Por que int e aqui eu tô com x? Porque a int é interrupção externa. E aqui, o que representa externa é o x, de external. Então eu tô ativando, habilitando todas as interrupções, porém, eu só ativo a interrupção externa 0, a interrupção externa 1 e é temporizador 1. O serial e o nosso temporizador 0 está zerado. Como é isso lá em binário? Aqui, eu movo para e é o seguinte valor, 1, ó, esse 1 aqui, 0, 0, 0, ó, e 1, 1, 0, 1, certo? Eu posso fazer isso aqui, seja binário, seja decimal, seja hexa, né, da forma que a gente preferir, certo? Agora, como são as prioridades? Temos que ver o que foi solicitado. Primeiro, a gente definiu quais são as interrupções externas 0 e 1, temporizador 1, agora as prioridades. Prioridade máxima é int 1, segunda é o temporizador 1 e terceiro é o nosso int 0. Então vamos lá, vamos fazer isso. As prioridades, primeiro é o, ó, primeiro, int 1, então eu estou pegando aqui, ó, 1, colocando na externa 1, segundo, é o nosso temporizador 1, então eu estou colocando aqui agora, temporizador 1 com 1, já que ele pega da direita para a esquerda, ele vai ler primeiro a externa 1, depois o temporizador 1. E se eu preciso que esses dois caras sejam na frente do meu externo 0, então eu coloco 1 neles. Então vai ser primeiro o externa 1, depois o temporizador 1, para depois ser o nosso externa 0. Os demais, tanto faz, tá? Os demais eu não preciso colocar, eu posso colocar 0 ou 1, tanto faz, por quê? Porque eu não ativei eles, ó, aqui em cima no EA, eu não ativo, certo? Como é que fica então, a, o binário? Eu movo para IP, esse valor, que valor é, por exemplo, 0, 0, 0, 0, tá? Esse cara eu estou assumindo como 0, e aqui eu boto 1, 1, 0, 0, por exemplo, tá? Então fica 1, 1, 0, 0, massa, definir as prioridades conforme foi solicitado aqui no meu requisito. Agora eu tenho que definir se ele, as externas, são sensíveis a nível ou a borda. Ele está dizendo, int 1 é sensível a nível, e o int 0 sensível a borda. Então eu vou pegar agora o T com, que é o controller, né, de tempo, só que esses 4 primeiros aqui, eu não vou trabalhar com eles, tá? Porque eles são de tempo, eu vou trabalhar com esses 4 últimos. Mas em especial, né, como ele já vem zerado, né, os registradores vêm zerados, o meu int 1, ó, meu tipo de interrupção dele, está como 0. Por que está como 0? Porque 0 é sensível a nível, é isso que eu quero. Já no int 0, eu quero sensível a borda, tenho que colocar 1. E eu faço isso sem modificar o resto do meu registrador, e de que forma? Nome do meu registrador, T com 1.0, posição 0, vai receber o quê? 1. Tá? Então eu dou um 7 nesse cara, 7 bit, T com 1.0, e eu seto somente esse cara. Então ele vai ter sensibilidade, para gerar interrupção, a sensibilidade vai ser por borda, já o int 1, tá? A externa 1, o tipo de sensibilidade dele, vai ser por nível, quando está completamente 0, e fica completamente 1, aí sim dispara a interrupção. Agora nós vamos para a análise, do nosso programa, nosso primeiro exemplo de programa. Como é que a gente vai fazer isso? Tudo que a gente viu lá, né? Mostrando por tópicos, aqui, agora a gente vai fazer com codificação. Simples, simples demais, tá? Nós temos, claro, que dá um jump, lá no nosso, para o nosso início, e esse início vai estar depois do 33, normal, já fizemos isso. Temos que definir o tratamento de cada interrupção daquela, como a gente está querendo a interrupção, externa 0, temporizador 1, externa 1, então a gente vai botar aqui, 0, 0, 0, 3, que é o tratamento da externa 0, tá? Agora eu não estou colocando o código, RETI, externa 1, então 1, 3, lembra que termina com 3, é externa, 0 é a primeira, 1 é a segunda, externa 1, tá? Então nós temos aqui, e o temporizador, o temporizador é o temporizador 1, se fosse o 0, seria 0B, como é 1, é 1B, então nós temos aqui, o espaço, alocado, né, para que a gente possa botar o tratamento, os códigos que vão tratar essas interrupções, aqui eu só estou dando exemplo, eu não estou tratando nada, certo? Estou dizendo, ó, temos que colocar esses espaços, e aqui nesses espaços, onde tem NOPE, onde vai estar o nosso código, aqui embaixo, como é que a gente faz? Bom, aí a gente tem que fazer algumas coisas, né? Nesse caso, eu estou zerando o PSW, uma prática que a gente já vem adotando, eu estou colocando em SP4F, é outra prática que a gente vem adotando, se você ainda está perdido aqui, veja os outros vídeos, para você ver por que a gente está fazendo isso, IE, IP, IT, COM, é novidade, é o que a gente vai fazer agora, para habilitar as interrupções, então esse 1zinho aqui, ele está habilitando as interrupções, deixa eu botar a caneta aqui, para a gente verificar melhor, em vermelho, para verificar melhor ainda, então nós temos aqui, nossos bits, e aqui, nós temos, ó, separado, quem? A esquerda, mais superior, mais a esquerda, nós temos o, enable all, habilita todos, e depois nós temos, esses dois caras, que não são utilizados, e aqui é meu serial, meu serial, eu não estou ativando meu serial, da direita para a esquerda, eu tenho a externa 0, está habilitada, temporizador 0, não está habilitado, externa 1, está habilitado, e temporizador 1, está habilitado, massa, agora prioridades, prioridades eu pego como? Da mesma forma, aqui, e vou separar de novo no meio, pronto, os três mais significativos, eu não uso, e esse cara de cá, é da, do serial, do serial, esse cara aqui, eu não estou mexendo com o serial agora, então, não estou usando, e, a esquerda não é utilizado, eu posso botar 0 ou 1, prefiro botar 0, para dizer, não tem significância nenhuma, agora, da direita para a esquerda, qual a prioridade? A prioridade é, temporizador, externa 0, temporizador 0, externa 1, temporizador 1, mas como a gente já viu, eu quero que, a, externa 1, tenha prioridade, depois, temporizador 1, então, eu faço, na primeira passagem, 1, para todo mundo aqui, externa 1, externa 1, aqui ele, externa 1, e temporizador 1, aí, na segunda passagem, ele vai catar os zeros, então, ele vai catar esse cara, a externa 0, então, a prioridade, é, externa 1, depois, temporizador 1, posteriormente, externa 0, certo? Temporizador 0, não ter prioridade, porque ele está desabilitado, aqui em cima, e aí, nós vamos catar, agora, quem, qual é, como é que vai funcionar, a, o disparo, a sensibilidade de disparo, para as externas, então, eu vou dividir aqui, esse, mais do que nunca, eu divido em dois, né, separo os nibbles, o nibble, à esquerda, é controle de tempo, não vamos utilizar, aqui nessa aula, só quando a gente falar, em controle de tempo, e na direita, nós temos aí, seguindo, novamente, né, sempre vem, externa 0, tempo 0, externa 1, tempo 1, então, esses dois caras, esse e esse, é o que eu poderia mexer, certo? Porque, esse daqui, né, o segundo e o terceiro, deveria ser temporizador, que aqui é outra coisa, então, na externa 0, na externa 0, eu quero sensibilidade, a borda, ou seja, se ele está subindo, se ele está descendo, então, eu coloco 1, e na externa 0, eu permaneço com 0, porque, a sensibilidade que foi solicitada, para a gente, é a sensibilidade, por nível, né, se ele é 0, e passa a ser 1, se ele é 1, e passa a ser 0, então, por isso que fica, esse tipo de informações aqui, Sandro, mas você botou aí, não com, a 7B, tcom.0, eu botei assim, neste primeiro momento, para que a gente possa visualizar, por completo, nosso registrador, tá, mas, posteriormente, e nos códigos, a gente vai setar, somente o que a gente precisa, tá certo, não fazendo uso do total, porque o total aqui, é agora, academicamente, para que vocês, possam enxergar melhor, o que está acontecendo, tranquilo, então, vamos agora, voltar para cá, e verificar, o nosso, primeiro, nossa primeira prática, e qual é a nossa primeira prática, a primeira prática, é, usando, o teclado, com o LED, o teclado, foi conectado, na porta zero, do microcontrolador, Intel 8051, com pinos, distribuídos, como pode ser visto, na imagem, a seguir, então, o nosso teclado, que é este daqui, que está, no nosso simulador, o LED SIM 51, ele tem, este formato, 1, 2, 3, é em cima, e nós, temos o 7, 8, 9, embaixo, com esse asterisco, e esse sustenido, aqui embaixo, como é que é feita, essa identificação, da matriz, desse teclado, a identificação, da matriz, desse teclado, é feita, com colunas e linhas, então, onde tem aqui, col, aqui, col zero, essa coluna zero, col um, essa coluna um, e qual dois, essa coluna dois, e onde tem esse row, que é linha, linha zero, linha um, linha dois, e linha três, certo? Então, começamos, da coluna zero, linha zero, esse primeiro ponto aqui, e como é que a gente, sabe chegar nisso? A gente, sabe chegar nisso, porque, o teclado, está fisicamente, no LED SIM, conectado, na porta zero, então, perceba, que quando nós temos aqui, o pino zero, da porta zero, representa, essa, leitura, dessa linha, o pino um, da porta zero, significa, esta outra linha, o pino dois, da porta zero, significa, esta, segunda linha, e, o pino três, da porta zero, a terceira linha, sempre começando, da linha zero, já, o pino quatro, da porta zero, significa, essa coluna zero, pino cinco, da porta zero, da porta zero, significa, essa coluna, e o pino seis, da porta zero, significa, esta outra coluna, como é que eu sei, que botão, foi acionado, através do cruzamento, então, se eu tenho, a sinalização, a mudança, do pino zero, e do pino quatro, da porta zero, eles eram um, visto que ele está, com pull up, a gente já sabe disso, também, tem vídeos aqui, falando, se ele está, com valor um, tanto o pino zero, da porta zero, quanto o pino quatro, da porta zero, estão com valor um, e os dois, viraram zero, significa, que eu estou fazendo, esse cruzamento, aqui, ou seja, o pino zero, e o pino quatro, viraram um, eu cliquei, no sustenido, está vendo, agora, se eu clicasse, no cinco aqui, no número cinco, do teclado, o que que aconteceria, eu teria que ter, acionado, então, a leitura, que eu tenho que ver, internamente, é pino dois, pino dois, da porta zero, com o pino cinco, da porta zero, que representa, esse valor sete aqui, que na verdade, é o botão cinco, está certo, e assim que a gente faz, a leitura, do nosso teclado, então, vamos lá, o LED, ele foi colocado, no pino zero, da porta um, por quê? Porque, os LEDs, estão, na porta um, do Edge 5, mas já também, a fez, escreva um código, em assembly, para 8051, que use, a tecla, hashtag, sustenido, do teclado, para ligar, ou desligar, o LED, utilizando, interrupções, olha que legal, tá? Então, a gente vai ter que ver, aqui o seguinte, tudo que a gente, já trabalhou, né? O jump, man, vem para cá, isso eu não vou falar mais, SP, PSW, tal, só que a gente quer, agora, fazer o seguinte, trabalhar, com interrupção, externa, tá? A gente vai ter que trabalhar, com a interrupção externa, então, eu vou abrir aqui, logo, meu add sim, para a gente olhar, como é que está, conectado, esse add sim, lá no nosso, com o nosso teclado, vamos clicar aqui, para ele maximizar, bora lá, meu querido, ah, é agora sim, então, eu tenho o meu teclado, aqui, este meu teclado, tá vendo? Este meu teclado, ele tem, essas opções aqui, end gate disable, key bounce disable, bounce, é aquela trepidação, que a gente já viu, tá? Quando eu clico, ele simula uma trepidação, não vamos utilizar agora, só para não atrapalhar, tá certo? Ele vai tratar automaticamente, e standard, o que é esse standard aqui? Eu tenho três opções, tem o pulse, radio, e standard, o que significa isso? Com o standard, se eu clico em algum botão, ele mantém pressionado, esse botão, quando eu clico novamente, ele volta, com o pulse, eu clico e solto, ele aperta e solta, tá certo? É a função pulso, né? Eu clico, é um botão de pulso, tá vendo? Clico, ele clica e solta, não fica permanecido lá, e o rádio, ele faz o que? Clico, eu posso clicar em mais, tá vendo? Eu posso clicar em 2, quando eu clico no 4, ele tira o valor do 2, e vai para o 4, quando eu clico no 9, ele tira o valor do 4, e vai para o 9, ele faz essa alternância daí, tá? Vamos primeiro para o standard, para a gente entender, mas antes de definir, se ele é standard, ou outra coisa qualquer, é preciso entender, esse endgate de Zeebo aqui, certo? Para trabalhar, com interrupções, eu tenho que saber esse cara, então vamos olhar, como é feita a ligação, né? Como é o layout, a gente já sabe, que o teclado, ele está aqui em cima, na porta 0, perceba, tenho aqui, keypad, coluna 2, 1, 0, né? Como a gente já viu, nesse instante na explicação, as linhas, elas ficam da linha 0, até a linha 3, linha 0, até a linha 3, com os pinos 0, até o pino 3, depois eu tenho as colunas, colunas 4, 5 e 6, e colunas 0, 1 e 2, depois eu tenho aqui, meu seletor do decodificador, que não tem a ver lá, com o meu teclado, tá certo? Então vamos verificar, como é que está conectado, esse teclado, então para isso, eu venho aqui, e verifico, a interface não, eu verifico aqui, o layout, o diagrama lógico, nesse diagrama lógico, eu vou desativar todos, desativar todos, para ficar, se eu tivesse todos ativados, eu estaria aqui, em primeiro plano, marcado, quando desativa, ele fica, meio que, fosco, e o que eu quero marcar, na verdade, é o keypad, quando eu clico em keypad, ele já me marca, esse keypad, sinalizando, que ele está ligando, aqui nos pinos, da porta 0, pino 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 6, aqui estão, então, minhas ligações, do meu teclado, agora, olha que interessante, é aquele end gate, que a gente viu lá, vamos olhar de novo, vamos voltar para lá, para a gente observar, que tem aqui, um end gate, disable, gate é porta, end é porta, end, está certo, está dizendo, que está desabilitado, vamos olhar porquê, então, vamos clicar aqui novamente, no logic diagrama, e vamos verificar, que ele está realmente, o teclado, ligado na porta end, está de três entradas, e essas entradas, são referentes, as colunas, está vendo, aqui, setado, 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 está vendo, então, quando eu clico, aqui, aliás, antes de clicar, sem estar clicado, como eu tenho aqui, sinalização, o app, todos estão com um, todos estão com um, então, está passando um para cá, e na porta end, todo mundo com um, passa um, percebeu, passa um, só que ela está, disable, desligada, vamos ver se a animação, está funcionando, e a gente vai clicar aqui, para enable, a porta end, o gate, a porta end, está habilitada, vamos agora, de novo, e verificar, ele não ativa aqui, graficamente, não fica bonitinho não, mas agora, está funcionando, está fechado, está fechado isso aqui, está certo, está fechado, ou seja, está passando um para cá, para onde, é isso que a gente vai ver, quando passa esse um, ele vem para cá, para onde, Sandro, está vindo, está vindo aqui, para a Int1, que está, na porta 3, pino 3, olha que interessante, Int1, e a gente já viu, que a Int1, é externa 1, certo, então, se a gente quer, capturar, informações, que seja, de interrupção, externa, mediante, acionamento, do teclado, neste caso, como já está, configurado, eu não quero mexer, eu poderia alterar isso aí, poderia alterar, e botar na porta 3, mas no pino 2, que é externa 0, mas eu não quero, eu quero deixar como está, para não ficar também, alterando esse padrão, para todo mundo aqui, que está assistindo, está certo, então, eu tenho que ler, né, a interrupção, externa, está certo, então, eu tenho que habilitar, já habitamos, esse carinha de cá, e além disso, ter a leitura, desse cara, Sandro, mas, se eu ligar aqui, como você já fez, está passando 1, 1, 1, né, porque está em pull up, todas as colunas, estão gerando 1, end, em todo mundo 1, passa 1, para cá, e a entrada é 1, perfeito, normal, está pull up 1, não tem modificação nenhuma, agora, se você clica, em qualquer coisa aqui, qualquer teclado, passa a ser 0, clicou, passa a ser 0, você lembra, que está em pull up, pull up é 1, né, clicou, passou a ser 0, 0, em qualquer uma dessas entradas do end, um end com 0, 0, o end só é saída 1, quando todos estão 1, apenas um desses aqui, está no 0, sai 0, saindo 0, vindo para cá, ele vai gerar uma mudança, e aí a gente vai ter que programar, se a gente quer detectar essa mudança, ou por nível, sair de 1, para 0, ou por borda, saindo de 1, indo para 0, tá, e aí eu posso detectar essa informação, certo, então é isso o aspecto que nós temos aí, da ligação física, agora podemos ir verificar esse cenário, tá, vamos aqui clicar, está habilitado, está habilitado, eu deixei como standard, tá, porque quando eu clico aqui nesse cara, quando eu clico nesse cara, no 2, no 9, por exemplo, né, quando eu estou clicando nesse cara, ele está mantendo, está certo, ele está mantendo a informação, tá, quando eu desclico, ele para de manter a informação, então a gente vai poder agora, fazer a programação dele, e a programação dele, condiz com o que a gente está verificando aqui, certo, então vamos lá, já sei que eu tenho que capturar, tratar, é, a interrupção externa 1, e a interrupção externa 1, eu não preciso escrever o tratamento das outras, nem colocar, ah, os espaços, basta eu escrever somente o tratamento, referenciando a interrupção externa 1, se é externa, termina com 3, se é 1, começa com 1, e aqui o RETI, beleza, mas vamos chegar nisso aí daqui a pouco, vamos descer aqui para a gente ver, SP já sabemos, PSW já sabemos, vou ativar, vou habilitar todas as interrupções, porém, eu só vou ligar a externa 1, então eu tenho externa 0, tempo 0, externa 1, ativei somente essa, todas as outras estão sem ativar, prioridade, nem precisaria mexer, nem precisaria mexer, porque eu só tenho uma única interrupção, mas para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor, eu coloquei 1, aqui, né, como prioridade, tá certo, mas não precisaria, porque ele vai repassar aí, e só que está ativado, é a interrupção externa 1, não precisaria, é ela mesmo que vai estar, ela não vai estar competindo com outra, é, interrupção, então, eu botei só para a gente ficar, atento aqui, que é nessa posição, e, se eu quero trabalhar, via borda, ou via nível, também não precisaria aqui, eu queria somente, quando ele mudasse realmente, de estado de 0 para 1, mas para sinalizar, para mostrar para vocês aqui, eu estou ativando o TECOM, o TECOM, botando aqui, esse aí tem a opção 0, esse aqui, a gente não usa aqui no TECOM, e aqui é a interrupção 1, eu estou botando por borda, tá certo, se fosse por nível, eu ficaria em 0, portanto, a codificação, realmente, se eu não quisesse mudar o SP, se eu não quisesse zerar o PSW, se eu só tenho uma única interrupção, e essa interrupção, eu quero que seja por nível, eu não precisaria nem desse cara, nem desse, nem desse, tá, deixa eu até, sinalizar isso, eu não precisaria, ó, desse, não precisaria desse, não precisaria da prioridade, porque, porque eu já estaria, só teria uma interrupção, e não precisaria desse, porque eu estaria trabalhando com o nível, então, só isso aqui, basta para eu trabalhar, com uma única interrupção, em que eu quero por nível, não por borda, e eu não mexo na pilha, tá certo, e não me garanto também os zeros, pronto, o que é que acontece, vamos lá, então, vamos tirar isso aqui, primeira coisa que você tem que fazer, né, eu quero identificar, o que, eu quero identificar, ó, a tecla, sustenido, onde é que está a tecla sustenido, vamos olhar aqui, a tecla sustenida está aqui embaixo, na linha zero, na linha zero, coluna zero, se ela está na linha zero, coluna zero, significa dizer, então, que eu preciso identificar, tanto o pino zero, da porta zero, quanto o pino quatro, certo, eles tem que estar ativados, o que é que eu vou fazer, ah, eu quero identificar, essa linha, então, eu vou setar essa linha, eu dou clear, nessa linha, por que o clear, todos os pinos estão com um, se eu botar um clear, nesse pino daí, nessa linha, eu zero ele, digo que ele está clicado, tá certo, e aí, quando o usuário, clicar no sustenido, vai gerar, esse, essa sinalização aqui, do pino, quatro, da porta zero, certo, como eu já tenho esse cara, e agora, eu estou sinalizando esse, eu tenho esse cruzamento, qualquer outro, que for acionado, eu não vou querer, eu tenho que tratar isso, no meu código, então, eu, zerei, eu estou dizendo, ligue a linha zero, vou agora, para o tratamento, então, ele vai ficar aqui, né, o que eu fiz, jump, para aqui mesmo, jump, para aqui mesmo, está parado, sem fazer nada, tá, poderia estar fazendo, qualquer outra coisa, mas como a gente não quer, encher o código, de outras coisas, só mostrar, como é que funciona, a interrupção, então, ele está aí, rodando, para aí mesmo, está dando, dando jump, para este mesmo local, a gente também, já viu isso, já conversamos, tivemos aula sobre isso, tá, veja aí nos vídeos, então, ele está ali, parado, a qualquer momento, que eu clicar, no meu sustenido, aliás, que eu clicar, em qualquer outra coisa, que eu clicar, em qualquer outra coisa, ele vai, para cá, tá, vai gerar uma interrupção, né, porque está, vai gerar essa interrupção, vem para aqui, ao chegar aqui, olha o que eu faço, eu verifico, se a tecla clicada, se a tecla clicada, foi, a sustenido, de que forma, eu verifico, da seguinte forma, olha, a tecla, para ser clicada, é a linha zero, e esta coluna, foi desta coluna, que veio a sinalização, como é que eu sei isso, eu sei isso, através do pino 4, então, vamos lá, pega esse pino 4, jump, beat, ou seja, se tem, esse pino 4, setado, não foi ele clicado, concorda, se ele está setado, ele não foi clicado, se ele está, setado, significa então, que eu dou um jump, para a tecla errada, venho para cá, para a tecla errada, só faz o que, voltar, e, tirar o flag, identificador, de interrupções, massa, agora, veja outro ponto, se está zero, tem bit aqui, não, não tem bit, então, ele não vai soltar, o que ele faz, dá um complemento, já fizemos esse código também, no pino zero, do, da porta 1, onde tem um LED, então, então, se, esse LED está desligado, está com 1, está desligado, o complemento, que é o notch, vai virar 0, vai ligar, e aí, depois, segue o código, vai, vir para cá, não faz nada, e, desliga, o flag, que gerou a interrupção, e volta, a ficar aqui, sem fazer nada, está certo? E é assim, que a gente consegue, então, fazer o liga e desliga, então, vamos botar esse código agora, no ADSIM, e verificar, na prática, código passado, para nosso ADSIM, confiram aqui, exatamente igual, ao que a gente apresentou, e o que a gente tem que fazer, alteração, é aqui embaixo, botar, ANDGATE, ao invés de ser disable, ou seja, a porta AND, elas tem que estar, tem que estar, habilitada, e ao invés de ser padrão, né, standard, vamos botar PULSE, pronto, isso aí, já me resolve, porque eu quero clicar, e o botão não ficar, acionado, clicar, ele liga, e sai, e essa porta AND, é para gerar interrupções, gerar interrupções, aqui, no pino 3, da porta 3, esse 1 aqui, não sei se vai dar para mostrar, deixa eu ver, deixa eu ver, acho que se minimizar aqui, deixa eu ver se eu estou na frente, não, preste atenção aqui do lado, quando eu clico, ele vai virar 0, desde que esteja rodando o programa, claro, então, vamos botar aqui para rodar, está executando, e aí, perceba, quando eu clicar, no botão, qualquer outro botão, na verdade, ele vai, esse pino 3 aqui, da porta 3, AND, GET, OUTPUT, está vendo, ele vai receber, o valor que eu pressionar aqui, então, vamos lá, pressionei o 9, nada, 8, nada, 0, nada, 0 foi, 0 e, asterisco, por que 0 e asterisco foram, porque, eu estou, limpando, o pino 0, então, estou dizendo, é essa linha daqui, agora, quando eu clicar, mas, você percebeu, que quando entra, apesar de ele acionar, apesar de acionar, aqui, o meu pino 0, meu pino 3, perdão, ele, vai aqui, só que, a tecla é errada, a gente vai fazer o passo a passo, e quando eu clico, no, na, na, na tecla correspondente, na tecla certinha, que é o sustenido, aí sim, ele executa o que eu quero, que é ligar, e desligar o LED, aqui, vou clicar, ele liga o LED, clico novamente, ele desliga o LED, tranquilo? agora, para que isso funcione, perfeitamente bem, o que eu tenho que fazer, eu tenho que botar um break point, para a gente observar, aqui, está muito rápido, as coisas, ele está parado aqui, perceba, na linha 44, não, o PC está na linha 44, está aqui, em jump, para ele mesmo, o tempo todo ali, em loop, e eu preciso, que ao acionar, um desses botões, dessa linha, eu consiga enxergar, essa, esse cenário daqui, esse cenário daqui, ele entrando aqui, verificando, se a tecla, está pressionada realmente, ou não foi pressionada, tal, então, para isso, eu vou botar um break point, vou clicar duas vezes, aqui, remova todos os break point, ou clica duas vezes, para que a gente coloque, break point, aqui, então, vou colocar, clicando duas vezes, ele está desligado, vamos lá, dar um pause, reset, não, 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 na verdade, é mais à esquerda, está vendo, mais à esquerda, aqui, você dá um run, e aí, não é nesse lado, é aqui que eu quero, aqui embaixo, no 13, pronto, estou run, está executando, está no 44, massa, está aqui, no 44, e quando eu pressionar, ele vai parar aqui, certo, vai parar aqui, só que observe, como é muito rápido, quando eu clico, ele clica e tira o botão, sai, dá um choquezinho lá e sai, o valor da porta não vai estar ativado, então, só para a gente observar, eu vou mudar aqui de pulse, para standard, certo, quando eu clicar, perceba, eu vou clicar aqui, ó, cliquei no 3, ele ficou parado, está vendo, ficou parado, então, eu posso observar, as coisas aqui, eu vou clicar agora no 0, cliquei no 0, ficou parado, travado, porque está standard, e aí, perceba, aqui no 0, ó, aqui ficou com 0, pino 3 da porta 3, ficou com 0, por quê? Porque agora está standard, né? Então, ele vem para cá, olha só, PC 13, veio para cá, está paradinho aqui, e ele vai comparar, ó, qual o valor que está, no pino 4 da porta 0, então, a gente vai lá, pino 4 da porta 0, está com 1, não é esse o valor, a tecla está errada, né? Então, ele vai passar aqui agora, para o próximo, dar um step, ele vai, ó, sair, beleza? Agora, se fosse, vamos deixar ele rodando novamente, run, está rodando, está no 44, se ao invés de ser o pino 4, ou pino 0, né? Aqui, ó, o botão 0, perdão, fosse realmente o botão correto, quando eu clicar aqui, olha o que vai acontecer, ele veio para o 13, está no 13, está aqui parado, vai analisar, se é o pino 0, o pino 4, a olhar, opa, pino 4 foi pressionado, então, ele não está com 1, não vai para a tecla errada, próximo passo, então, é o que? Ele vem para cá, e vai trocar o LED, o LED está desligado, e aí agora, Step, ligou o LED, certo? Então, é assim que ele faz, só que, claro, a gente está usando aqui, só para forçar a barra, para a gente conseguir enxergar o Standard, então, ele fica pressionado, não é interessante, mas, ao vivo, vou dar um reset aqui, e vou tirar, clicar duas vezes, para tirar aqui o Breakpoint, e vamos tirar também, de Standard, vamos botar Pulse, certo? Aí sim, para funcionar como a gente, está querendo, dá o Run, ó, agora, toda vez que eu clicar aqui, né, pressionar, ó, ele vai desligar, e vai, ligar. Tchau, 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 Tchau,